A Licenciatura em Artes Visuais é um curso que se destina principalmente à formação de professores para o ensino fundamental e médio. A ideia do curso, ele se centraliza nessa formação didática, que é a parte regulamentar específica, e em paralelo, um desenvolvimento exaustivo de uma atividade ligada à prática da arte, com desenho, pintura e disciplinas teóricas de complementação, como história da arte, crítica, teoria e crítica da arte, e assim por diante. A ideia do curso é concentrar em três anos esta formação, e um quarto ano adicional seria ofertado na forma de uma pós-graduação, o que ampliaria o espectro de atuação desse profissional. Além de professor por ensino fundamental e médio, ele teria condições de se aperfeiçoar em áreas específicas de arte e atuar como um profissional exatamente dentro das artes visuais. A Pontifícia Universidade Católica, com esse curso proposto, esse curso de licenciatura em artes visuais, fecha o ciclo da universidade em sua plenitude, ou seja, ciências, letras e artes, que é o sentido universal de uma universidade. Então, basicamente, vai ser esse o fundamento deste curso, em que está ligado toda a parte de conceito, mas preferencialmente está ligado à parte de fazer teoria e prática em equivalências de funções. Então, essa, basicamente, é a proposta deste curso para a universidade. Legenda Adriana Zanotto